Fica amor, por favor, não chamo Fica assunto que contigo me amarrou Pois teu cheiro chamou que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora O homem vai lá, vem dançar Só o que bom, bom demais ter você comigo Amor é meu, te pega, te abraça, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, por favor, não chamo Fica assunto que contigo me amarrou Pois teu cheiro chamou que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora O homem vai lá, vem dançar Só o que bom, bom demais ter você comigo Amor é meu Amor é meu Amor é meu Amor é meu